Deixar-se de haver missa dominical, desaparecia na sociedade portuguesa, apesar da prática não passávamos 1% neste momento, contando do continente de Ilhas, mas desaparecia a única oportunidade que, independentemente da idade, da raça, da condição social, de ter saúde ou estar doente, não nos encontramos, não há mais ocasião nenhuma, porque quer dizer quando nós nos encontramos, ou nos encontramos, ou vamos com algum encontrão, não há alguma entrada no supermercado, ou alguma, como é que foi agora, Black Friday, para comprar seja o que for, e não são propriamente encontros, são mais desencontros. Agora, de uma maneira, assim, habitual, que não é fortuita, e é expressa e querida, é que as pessoas saem de casa, saem de família, saem de igualmente, e se encontram. Então, intelectualmente, tudo aquilo que está distinto, que não será tão plural como é a nossa, também, nesses aspectos, nem todos os homens, são as outras tiras unicares, não é nada, e comigo, uma porcentagem, que pode ser um pouco da população portuguesa, e que, nas ocasiões de filhos, ainda é mais, e às vezes até chegar quase no tarde. Por exemplo, Fátima, onde todos os anos...